É isso gente, acho que deu né, pra vocês entenderem, aí eu vou fazer, a Roselinda não confirmou nada aí ainda, ela mandou só um coraçãozinho, beijo amor, vou terminar a live e vou tentar ver se eu consigo encurtar pra poder colocar em abertura, tá, uma hora de live, eu pensei que ia fazer menos tempo, mas eu fiquei empolgado, fiquei muito feliz de ter essa parceria, corre, compra o seu, facinho pra pesquisar o CEP, é só você visitar, o seu CEP é aqui analisar, vamos pesquisar mais um aqui aleatório, lá de Brasília, vamos ver esse último aqui de Brasília, vamos ver quanto que vai sair pra Brasília. Trinta e nove reais, trinta e nove reais e vinte e quatro centavos, pela Total Express, também não saiu muito caro pra um equipamento legal como esse. Deixa eu abrir aqui, o cenário, de algo que tá lá atrás, bom, vamos abrir esse aparelho, ver como ele é. Olá, 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 e é leve, nossa, é leve, ó, JHD equipamentos, parceria forte, parceria boa, parceria de aço, ó, e saúde, ó, ali, consegui, gente. Esses são as marcas que vocês vão ver muito, 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 esse parceiro aqui tá fazendo várias coisas pra gente, tá do lado certo, tá, tá, né? JHD equipamentos, saúde, ó, ali, livre, bonito, né, gente? Muito, muito dura, muito dura, olha que engraçado, parece que não tem nada aqui, né? Olha que louco, da hora, né? Gente, que sim, que doido, olha, olha só, nada, que saúde, olha, nada, que lindo, ai, meu Deus. Olha lá, JHD aqui pra mim, olha que lindo, gente, e o mais engraçado, eu amo cavalo. Vamos montar o JHD aqui, ó, perdão, ele vai encaixar, e vai prender a estrutura, aqui, perdão, a estrutura aqui, ó, vai ficar virado assim, e a estrutura vai ficar presa aqui. E aí a gente passa a borboletinha, bem simples, né? Encaixa, isso, encaixa, já vou pôr isso aqui, já, logo, vamos encaixar, muito bom, assim eu não perco. Aqui, eu adoro montar coisa, haha, agora vai, carambola, tinha que pôr primeiro isso mesmo, gente, tem que ser primeiro esse aqui, primeiro colocar, você coloca um só, pra dar o brumo do negócio, olha, fica bem apertadinho, ó. Aí eu vou fazer assim, vou colocar esse aqui, ó lá, você coloca pra perguntar, por que você quebra? Eu não quebra, eu quero ver como é que é dentro, eu quero entender como é que funciona dentro, por isso que eu abro, pera aí, deixa eu encaixar o outro aqui, nós vamos ficar sambando ali. Cadê o outro, não, acho que tinha mais um dancho aqui que eu vi. Aperta. Ah, gente, não foi complicado, né, não? Fala sério. Outro detalhe que eu preciso falar aqui nesse equipamento. Mário, posso fazer aula descalço? Não, ele não foi feito pra fazer descalço. E nem de sapato, sempre de tênis, não vai subir de salto alto aqui não, tá? Isso não vai destruir o negócio. Ai, que legal, cara, que legal ter você aqui, querido. Ai, pronto. Pronto. Pera aí. Será que eu tenho que usar uma ferramenta protetáxica? Sim. Mas ainda não. Ó, gente, que belezinha, ó. Conforme você vai pulando, ele vai se ajustando. Isso aqui é pular, ó. Isso aqui é empurrar. Tá? Isso aqui é empurrar. Eu tô empurrando ele. Tá? Então, ó, gente, o jump está aqui pra gente usar. Ó, já estabilizou. Missão cumprida, desejo alcançado, objetivo realizado, objetivo alcançado, desejo realizado. Tchau.